Morre as almas Senhor, morre as almas, vou me cuidar, vou me cuidar E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu As Tiria Vale A Pena E assunto de hoje, pai consagra a filha após o parto e emociona médicos e enfermeiros Marcos Vinicius em um ato de gratidão e fé, ele consagra a Deus a sua filha logo após o nascimento Diante de toda a junta médica na maternidade O vídeo foi publicado pelo cantor gospel Josia Lemes no início de agosto e conta com mais de 5 milhões de virizações Embora seja divulgado apenas este ano, o vídeo foi gravado em 2011 Quando a pequena Ana Clara veio ao mundo, ao qual o pai Marcos Vinicius decidiu registrar esse feliz momento O qual afirma ser um milagre de Deus na vida dele e de sua esposa Ele não hesitou em apresentar e consagrar a filha a Deus naquele momento Ao lado da esposa, a cantora e missionária Flávia Afonso Que estava também agradecida a Deus pela vida da Ana Clara na ocasião Marcos Vinicius levantou a filha e disse em oração Te apresento e consagro a ti nessa hora, Jesus, a Ana Clara, a sua serva E acrescentou Que o Senhor possa enchê-la de um são, intrepidez, ousadia que possa abençoá-la muitíssimo Alargar suas fronteiras e apartá-la do mal E continuou Que as tuas potentes mãos sejam sempre com ela, Pai Em nome de Jesus Que ela seja cheia do seu Espírito Santo Eu e a mãe dela te agradecemos por essa bênção Em nome de Jesus Porque ela é um milagre Saber que não poderíamos tê-la Mas o Senhor nos concedeu essa bênção Te agradecemos em nome de Jesus Amém Finalizando a oração ao Senhor Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui E deixo com você o vídeo dessa cena linda e emocionante E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal E até a próxima Bye Eu te apresento, consagro a ti nessa hora, Jesus Ana Clara Na sua certa, Senhor Que possa encher-la de um são, intrepidez, ousadia Que possa abençoá-la muitíssimo Alargar suas fronteiras, apartá-la de todo mal Que as tuas potentes mãos sejam sempre com ela, Pai Então eu peço que te agradeço em nome de Jesus Que ela seja cheia do teu Espírito Santo, Senhor Eu e a mãe dela te agradecemos por essa bênção Em nome de Jesus Porque ela é um milagre Saber que não poderíamos ter, Senhor Mas o Senhor nos concedeu essa bênção Te agradecemos em nome de Jesus Amém 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 Abraça seu irmão, cante, profetizando Mobe as águas, meu Deus Mobe as águas Mobe nas vossas famílias Mobe neste país maravilhoso Mobe no Brasil, ó Deus